Olá, queridos alunos do quarto ano. Olha, Prona, que mais uma vez, hoje a nossa aula é de português. Para isso, ó, abram o livro integrado de vocês, volume 2, na matéria de português, na página 41. Em seguida, também faremos a página 42, certo? Nós vamos estar vendo, assim, algumas palavras com G, U. Mas, você sabe que, geralmente, no dia a dia, nós falamos várias palavras com G, U. Então, muitas vezes, gente, U é pronunciado e outras vezes não. Mas, por que isso, Pró? O que significa, Pró, pra isso? Você vai entender um pouco sobre esse assunto, antes mesmo de responder as suas atividades, certo? Mas, eu estou esperando, gente, alguém que falou, sabe, que iria me ajudar nessa aula a vocês. E, até agora, estou esperando em nada. Já liguei, disse que por lá, está tudo inundado, está difícil de chegar até aqui. E, eu estou aguardando, disse que dentro de 5 segundinhos, chegaria. Vou esperar. Vamos contar comigo? 1, 2, 3, 4, 5. Nada. Ah! Ele está vindo ali, devagarzinho. Ei, eu não tenho vergonha, não. Não se preocupe, não, eu entendo. Pode vir, vem. Está envergonhado? Deixa eu ir ali pegar. Aguarde aí. Uh! O pulinho chegou, gente. Meu amigo, veio de tão longe, de um brejo distante, para dar essa aula também a vocês, certo? O nome dele é Bocarrão. E eu vou entregar esse mocinho hoje. Vou contar umas historinhas dele, que ele anda aprontando por aí, certo? Lá no brejo, para o bando de onde ele anda, que tu apronta, viu? Não fique com vergonha, não. Ó, a turma quer saber. Vou começar, viu? Para isso, gente. Ó, eu vou ler a história O Sapo Bocarrão. Uma história que tem como autora Kate Falck, ilustração de Jonathan Lambert. Vou começar, viu? O Sapo Bocarrão. Eu sou o Sapo Bocarrão. E como moscas, disse o Sapo Bocarrão, espichando a língua comprida e grudenta. E lá se foi o Sapo dando seus pulinhos, de repente, ele deu de cara com um passarinho azul. Eu sou o Sapo Bocarrão, e como moscas, disse o Sapo Bocarrão. E você, passarinho, come o quê? Come o minhocas tocidas, como lesmas, respondeu ele, fechando o bico pontudo num estalo. Em seguida, o Sapo Bocarrão encontrou um rato castanho peludo. Eu sou o Sapo Bocarrão. E como moscas, disse o Sapo Bocarrão. E você, amigo rato, come o quê? Como sementes crocantes, frutinhas, com muito suco, disse o rato, balançando os bigodes. O Sapo Bocarrão ainda estava pegando moscas, quando apareceu um enorme crocodilo verde. Eu sou o Sapo Bocarrão. E como moscas, disse o Sapo Bocarrão. E você, crocodilo, come o quê? Como sapos, todos eles, sempre que estou fomento, desço para o brejo e como todos os sapos que eu encontrar pela frente. Exceto os sapos desnutridos, magrinhos. Gosto de comer sapos gostosos, de boca bem grande, respondeu o crocodilo, mostrando os dentes brancos pontudos. O Sapo Bocarrão parou de pegar moscas e arregalou os olhos. Depois fez um biquinho e encolheu a boca mais que pôde. Ah, uma coisa tão difícil encontrar, não é mesmo? Disse ele, caso apareça um desses por aqui, assim como o senhor gosta, bem crescidinhos, eu lhe aviso e rapidamente pulou no lago fazendo splash. Você é pronta, você é esperto. Vocês perceberam, gente, que ele, ó, qual seria o alimento, hein, do crocodilo? Ó, o meu amigo Sapo, por isso que ele veio, ó, resolveu dessa aula. Assim, ele ia virar, ó, comida de crocodilo. Bem, gente, pra agora iniciar a nossa atividade, eu quero lembrar vocês que, enquanto a Pró contava história, a Pró citou algumas palavras, que nessas palavras eu posso dizer que elas são dígrafos, ou seja, quando duas letras representam um único som. A Pró separou algumas aqui pra vocês, como, por exemplo, que apareceram lá, ó. Ó, bocarrão, disse, crescido, desço e é seto. Gente, na nossa língua portuguesa, nós temos dez dígrafos chamados consonantais. São os dígrafos que nós vamos aprender hoje, não é mesmo, bocarrão? E esses dígrafos, muitos deles, quando vamos fazer a divisão silábica, alguns podem ser separados e outros não. É isso também que nós vamos aprender antes mesmo de irmos pra atividade do livro. Percebam, ó, dígrafos consonantais separáveis. Quando eu escrevo, na divisão silábica, quando eu escrevo essas palavras aqui, gente, ó, bocarrão, disse, crescido, desço e é seto, essas palavras, elas, esses dígrafos, elas se separam, e ficam em sílabas diferentes. Portanto, eu falo que esses dígrafos são dígrafos separáveis, ok? Só que também existem dígrafos que não dá pra separar, gente. São chamados dígrafos, ó, inseparáveis. A Pró também retirou algumas palavras dessa história, o saco bocarrão, e estão aqui, ó, pulinhos, encolheu, fpichado, seguida e biquinho. Lembrando já, já, gente, que eu vou explicar pra vocês quando os grupos GU e QU são dígrafos. É aí que entra a atividade lá do livro, certo? Quando, quando você pronuncia uma palavra, como tem aqui, ó, seguida, vocês percebem que o U, ele não foi pronunciado. Tem como na palavra biquinho, ó, destacado aqui, ó, de azul. Na palavra biquinho também, gente, ó, o U, ele não é pronunciado. Logo, eu digo pra vocês que aí nós temos um dígrafo, porque quando você pronunciou a palavra biquinho e a palavra seguida, não foram emitidos o som do U. E também eu digo que quando, que eles são dígrafos, quando os grupos GU e QU, eles vêm, ó, seguido das vogais E e das vogais I. Eu vou dar mais um exemplo aqui pra vocês, ó. A palavra vai ser duas palavrinhas. Gueixa e quilo. Percebam aí, ó, a palavra gueixa, tá vendo? Palavra seguida de E e não houve U, não foi pronunciado U. E quilo, ó, o que é U, seguido O do I. Então não há uma pronúncia aí do U, certo? Então, os grupos GU e QU só são dígrafos quando U não é pronunciado e quando eles vierem seguidos de E e de I. Podemos ir lá para o nosso livro, fazer agora as nossas atividades e corrigi-las. Eu acho que ficou bem fácil aí, não foi? Vamos lá. Página 41. Lápis na mão. Palavras com GU. Leia as palavras ao lado. Tem aí a água e tem aí a águia. Apenas uma letra aí difere, gente. Qual é essa letra? Quando você pronuncia, pronuncia aí com o Pró, ó, água. Pronuncia aí agora, ó, águia. Perceberam que é apenas uma letra que a difere? Que letra é essa, gente? Se você respondeu a letra aí, ó, está de parabéns. Isso mesmo é a letra I. A letra B. A letra U é pronunciada nas duas palavras? Você acha que é a gente. Vocês estão achando o quê? Que vai ser pronunciada? Que não será pronunciada? Eu acho que não. E você também com certeza disse não. Então, sua resposta está correta. Número 2. Classifica as palavras do quadro de acordo com pronúncia. Foi o que eu acabei de falar para vocês. Aí temos, ó, régua, saguão, açougue, guitarra, sangue, língua, mangue, égua, guerra e guarita. Temos duas colunas. U é pronunciado na primeira coluna e depois U não é pronunciado. Percebam aí, faça essa atividade aí. Coloque essas palavras do banco de dados que são quando U é pronunciado na sua coluna correta e depois que U não é pronunciado na coluna correta. Fizeram isso? Vamos? Podemos? Palavras do banco de dados quando U é pronunciado. Régua, saguão, língua, égua, guarita. Eu digo que aí, gente, ó, o grupo G, U não é dígrafo, porque você ouviu a pronuncia do U, certo? Vai lá agora, ó, quando o U não é pronunciado. Arçougue, guitarra, sangue, mangue e guerra. Vocês viram que aí, gente, ó, o G, U, ele vem seguido de vogais E, O, I, U não foi pronunciado. Todas essas palavras, elas são dígrafos, certo? Bem, gente, encontre no diagrama as palavras com G, U, em Q, U não é pronunciado. Vamos publicar de caça palavras. Dá um tempinho aí pra vocês encontrarem essas palavras aí, viu? Estão encontrando aí? Legal, né, gente? Escaça palavras aí, né? Na horizontal, na vertical. Encontraram? Eu tenho certeza que sim. Vamos à correção. Foguete, entregue, seguir, guia e guidão. Encontraram? Parabéns. Você está sabido, viu? Sabida, todos vocês. Parabéns. 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 Nossa última questão. Agora, escreva as palavras que você encontrou. Mais ou menos, o que você encontrou lá no caça palavras, gente. Foguete, entregue, guidão, seguir e guia. Logo, pra lembrar você, gente, ó, eu lembro que é você que nas palavras com G, U, o U pode ser ou não pronunciado. Quando U não é pronunciado, eu digo que o grupo G, U, é dígrafo. As palavras com G, U, seguidas de avogais, E, I, são dígrafos. Ok? Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado da aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado do meu convidado. Sapo, bocarrão. Dá tchau lá, pessoal. Até o próximo vídeo, queridos.